Fala, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, hoje é um vídeo extra aí que eu tô trazendo para vocês. Como eu sempre digo para vocês, se você é inscrito aí, você sempre vai estar sabendo de tudo que acontece aqui em primeira mão. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo da UpdeFi, mas peraí, calma, calma, calma. Esses dias eu trouxe a UpdeFi para vocês aqui no canal. Ela teve uma correção forte, tá bom? Ela saiu de 50 centavos de dólar para 5 centavos de dólar. Porém, acompanha comigo que tem uma oportunidade excelente dentro dessa plataforma. Mas para você entender, assista a todo o vídeo, se inscreva para você estar acompanhando tudo que acontece no mundo de games e de criptomoedas. Beleza, galera? Não se esqueça, faça sugestão de risco, pois essa plataforma aqui é bem arriscada, mas é onde tem os riscos onde vocês vão ter as maiores oportunidades do mercado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Galera, então aqui, hoje, ela tá cotada a 5 centavos de dólar. Ela chegou a valer a 55 centavos de dólar. Mas eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu desde o lançamento até os dias atuais, para a gente poder entender. Galera, a UpdeFi é uma plataforma DeFi, tá? De rendimentos, igual eu já trouxe para vocês aqui no canal. Tá com 70.913 API aqui de rendimento, com 258 mil só no TVL aqui, nessa plataforma aqui. Lembrando que aqui nessa plataforma aqui, onde você recebe Ups, tem um sisteminha de travamento, tá bom? Para você estar sacando as suas Ups. Mas vamos com calma que eu vou explicar para vocês. Se não me engano, é um Vestint e a cada três dias você vai poder estar sacando. Eu fiz meu farm aqui na Up, eu não tinha feito ainda e eu vou mostrar para vocês tudo o que está dando para fazer, beleza? Atualmente, eu quero mostrar para vocês o que eu fiz. Eu não entrei muito pesado. Vamos para o gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou pôr no diário para vocês entenderem o tamanho da queda que teve e o tamanho da oportunidade que temos. Eu fui fazendo o comprinho aqui, ó. Tá vendo, ó? 6 dólares, 4 dólares. Então, quando eu vi que estava muito ruim aqui, eu fiz uma saída aqui, tá bom? Por que que aconteceu? Quando eu fiz essa vela aqui e perdeu, eu tirei aqui e tirei meu investimento, que era pouquinho ainda, mas eu tirei e esperei corrigir. Corrigiu aqui. Fiz uma entradinha aqui no fundo hoje pela manhã, tá bom? Fiz um valor que eu posso perder, são 50 dólares que eu coloquei. É baixo investimento, por quê? E comprei umas moedinhas que vocês podem ver, 8 dólares. Só não precisa de mais isso não, tá bom? Então, por que que eu vou fazer esses 8 dólares? Eu quero ver se ela volta pelo menos aqui em cima ou ela venha testar esse fundo aqui de 47 centavos. Se ela vier nesses 47 centavos, eu tiro meu investimento, entendeu? Esse é o meu jeito de agir. Eu entro com pouca grana, não entro pesadão, porque essa aqui é uma plataforma nova. Imagine se eu tivesse entrado, tacado lá, sei lá, 3 mil dólares bem aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, meu. Nessa região aqui, ó. Imagina o desespero que eu não ia tá vendo meus 3 mil dólares virar 300. Então é isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que fazer uma gestão de risco. Quando vocês forem entrar, dividem o parcial de vocês que fica mais fácil. Galera, eu quero mostrar o farm aqui pra vocês, sem enrolação, tá bom? É o farm de B-Swap. A B-Swap vem ganhando bastante terreno aí. Eles trouxeram lá pra cá numa farm bem interessante. Eu já tinha alguns farms aqui na Binance. Eu tinha B-Swap parado, porque eu não queria mandar lá pras pool da B-Swap, que tava com rendimento meio baixo. Eu tava querendo jogar mais. Agora, com essa oportunidade aqui na UpDefi, eu mandei algumas B-Swap pra cá, tá bom? Olha, 51 dólares. Eu fiz, era 7 horas da manhã. No horário que eu estou gravando, são 9 horas. São 10 horas, praticamente. Em 3 horas, eu farmei R$0,12. Ou seja, mais ou menos R$0,04 por hora. É um rendimento muito alto ainda, tá bom? Por quê? Porque eu não tô no token da plataforma. Eu tô farmando, certo? Utilizando a B-Swap. Não é o token da plataforma. Esse já é um token que tava parado na minha carteira. Então é importante, quando vocês têm criptomoedas, lá vem uma dica, hein? Quando vocês tiverem criptomoedas, dê usabilidade pra elas. Criptomoedas só é criptomoedas se vocês deram utilidades. Como assim? Eu tinha B-Swap na carteira. E o que eu fiz? Tirei da carteira que tava parada, joguei pro sistema DeFi. Ela tá rendendo aqui. Se ela tivesse na minha carteira, ela ia tá parada lá, entendeu? Eu não ia tá nem ganhando, nem lucrando. Eu ia tá lá só ganhando a valorização da moeda. Quando eu coloco ela em stake, aqui em farm, eu consigo já ter R$0,12 de dólar. Então aqui compensa a minha perda lá do meu pool. O que eu vou tá fazendo? Eu fiz uma pool aqui de R$51, tá bom? Essa aqui é uma pool que eu vou ter que fazer no reinvestimento. Eu vou mandar mais R$50 aqui, ó. Só tô esperando ela corrigir um pouquinho, tá? Ela deve pegar o AbSwap. Vamos dar uma olhada aqui só pra mostrar pra vocês. Ela deve chegar no fundo ali de R$1, R$1,13. Aí eu vou fazer mais uma comprinha nela. Ela já tava nesse farm da AbSwap já faz tempo. Eu já havia saído dele, tá bom? Porque não tinha ficado interessante. Eu tenho bastante compras aqui. Esse gráfico aqui é o novo, tá? Eu tenho um gráfico antigo. Então atualmente ela tá em R$1,24. O que eu acredito? Ela vai vir buscar esse alvo aqui no primeiro momento, tá? Então eu já fiz uma parcial pra quê? Pra mim não ficar de fora, beleza? Agora, caso ela venha aqui no R$1,17 e segure, eu vou fazer mais um aporte ali de R$50, R$100. Estou vendo ainda. Bem aqui. Aonde eu faço mais um aporte? Galera, suporte. Não tem segredo. Aos R$0,60 de dólar. E caso ela caia aqui, o ponto ideal da AbSwap é aqui, ó. R$0,27 de dólar. Se ela vier pra R$0,27 de dólar, eu faço outra parcial. Ou seja, quando eu faço parcial, tá? Somados a minha primeira parcial aqui com a minha segunda parcial aqui com a minha terceira, eu consigo um preço médio interessante dos meus ativos comprando em todos os suportes, tá bom? Onde foi suporte, eu compro. Pode ser que ela faça um pivô de alta aqui e entre novamente em alta. Galera, lembrando, se você não sabe padrões gráficos, olha aqui. Olha esse padrão aqui. Quem me acompanha já viu que eu gosto desse padrão. É N. Ó, subiu. Buscou fundo aqui, ó. Onde a gente entra? A gente entra no rompimento, igual eu já ensinei vocês, ó. Vamos mostrar aqui rapidinho. Só pra vocês sempre, eu gosto de trazer dica pra vocês, pra vocês poderem pegar nesses padrões. Mas se quiser, tem um curso aí na descrição, R$19,90, um preço baratinho aí. Lembrando que os próximos cursos vão ser meu, com NFT, com um negócio muito louco que tá chegando. Então, fez o padrão N, rompeu, compra, vai, estoura. Aqui, possivelmente, ele vai tá formando outro pivô aqui, ó. Se ele segurar aqui. O que eu vou observar? Tá vendo o topo? Ó, vou mostrar mais perto. Deixa eu tirar aqui. E se ele fizer aqui um N, ó. A gente entra aqui no rompimento, tá? Ó. Rompeu essa cabeça aqui, ó. A gente entra. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês também. Ele tá fazendo, ó. Fundo. Um fundo mais alto. Se ele fizer aqui um fundo, fizer um topo mais alto e um fundo mais alto, tem muita chance de romper um N. Galera, essa, então, vocês vão mandar, é, da Binance, tá? Pra Metamask. Da Metamask, vocês vão vir aqui, vão em Vault. Vão fazer o farm de vocês. Caso vocês queiram. O que que eu aconselho? Com referente a porcentagem de APR. Esse APR aqui é bem parecido com esse aqui. Apesar dos números muito grandes, tá bom? Porque aquele lá é um auto compound. Ou seja, ele mesmo vai reinvestindo pra você o que você ganha. Então, assim, maximiza o seu lucro, entendeu? Você não precisa vir toda hora pagando taxa e reinvestindo. Eu não vou aportar muito nessa Uptify. Eu queria colocar uns farms de Ethereum aqui. Tem farm de Ethereum pagando muito aqui, galera. Muito, muito Ethereum com BNB pagando 100% ao ano. Tem uns farms também de stablecoin. Esses farms aqui são bem interessantes. Cadê? Aqui, ó. 38%, tá? Bem maior do que os rendimentos normais que tá tendo. Por quê? Porque aqui você tá em moedas estáveis. Tudo que você ganhar se torna lucro. Você não tem prejuízo. E não fica perdido no permanent loss. Você vai ganhar em moeda up. Lembre disso, tá? Porque a moeda up pode ir a zero e pode não ir. Aí sim você deixa de ganhar. Beleza? Galera, então vocês vêm aí e escolhem o farm de vocês. Se vocês querem um farm automático, um farm normal. Eu optei pelo normal porque tá com um pouquinho mais de APR. Igual eu digo pra vocês. Eu nunca coloco todos os ovos dentro de uma cesta. Eu vou dividir em duas pools. E vou aportando. Conforme eu vou tendo lucro e vou rentabilizando, eu vou jogando pra cá. Deu lucro do Miner Blocks, eu jogo pra cá. Por quê? Porque o Miner Blocks, esses jogos que eu tô, é lucro do lucro. Então se eu reinvisto esse lucro numa pool e a pool dá certo, eu multiplico por duas vezes. Então se liga aí galera, se inscreve aí no canal. Cada um de vocês é muito importante. Estamos pertinho. Falta só 150 pessoas pra completarmos mil inscritos. Você que tá ouvindo esse vídeo, chegou até aqui, eu sei que você não é inscrito. Então se inscreva aí, deixa aquele like, compartilha e espalha pro maior número de amigos. Mas lembre-se galera, por favor, gestão de risco é tudo aqui pra gente, pra gente, do canal, tá bom? Nós zelamos muito, ficamos muito preocupados quando vocês entrem ao IN. Mas também ficamos muito felizes quando vocês dizem que deu certo, beleza? Galera, tamo junto por hoje é isso, tá bom? À noite, às 20 horas, vamos ter mais um vídeo no canal. Hoje vai ser dois vídeos por dia, beleza galera? Tamo junto.